Vocês acham mesmo que dando comida, oferecendo comida pro santo, vocês acham mesmo que para o espírito, que tem totalmente um esclarecimento espiritual, ele vai mesmo trabalhar pra ti? Tu tem essa certeza? Tu tem essa certeza que tu precisa comprar algo, alguma coisa material pra dar pro santo? Tu tem certeza disso? Então pessoal, muita gente ainda vive com os olhos fechados, vendados a total ignorância, total ignorância, então tem esses médiums, dois tipos de médiums que trabalham com isso, os ignorantes e os que tem a mesma mentalidade desses espíritos que não são de luz, que os espíritos que não são de luz, eles vão precisar de todas essas simpatias, essas oferendas, essas comidas todas, são espíritos que não são de luz e não vão te ajudar, não vão te ajudar. Então isso o pessoal me procura, Marília, eu sou da religião, a religião é maravilhosa, mas quem detona é o homem, os orixás não tem nada com isso, não tem nada com isso, o homem vai lá e avacalha, avacalha, inventando coisas, isso aí já é a tradição, né? Tradicional, só que dá certo? Não, não dá, nunca deu, cada vez mais pobre, as pessoas que entram nesse meio aqui, fazem oferendas, fazem, dão comida, simpatia, gente, estão cada vez de mal a pior, de mal a pior. Prestem atenção na vida dessas pessoas, não sou eu que tô falando, aquela mulher, não, vejam a vida da pessoa como tá, melhorou, veja se melhorou, melhorou, casou com homem, casou com traste, tá sustentando um vagabundo aí, né? Mas de repente o cara bebe, o cara faz tudo, ainda a mulher trabalha que nem uma égua pra sustentar o homem lá que não sei quem conseguiu através de trabalho espiritual. consegue, vai casar, mas vai casar com traste, depois não diz que ou com a traste, tô falando homem e mulher, né? Então aí, ó, gente, isso aí é sério, isso aí são questões que eu estudo mais de 25 anos de espiritualidade, eu tive mais de 23 anos na televisão, entrevistando todas essas áreas aqui, pai de santo, bruxo, aprendendo com eles, né? Porque eu fui atrás dessas informações todas depois, fui a fundo nisso, então sou uma pessoa que eu estudo muito tempo espiritualidade, agora fica a dica e pega quem quer. Agora, os espíritos das sombras, como eu já falei pra vocês, eles se agarram nessas pessoas que têm a mesma mentalidade, então se tu é da simpatia, tu gosta de uma simpatia? Tu gosta de um, de um, de uma oferendinha aí? Porque tem a mesma mentalidade daqueles espíritos que precisam, né? Espíritos das trevas, não dá pra confiar, esse tipo de espírito que precisa da comida, da comilança, né? Ainda da oferenda, eles não são iluminados, espíritos de luz não precisam disso, a energia é outra, é outra, então esses espíritos aqui não dá pra confiar, são espíritos que eles enganam, eles não vão ajudar ninguém. Ai, que horror tá falando isto! É, gente, é, é um horror, né? Mas é a verdade comigo, nu e crua, eu tô aqui pra falar, pra vocês não perderem tempo, ah, mas eu quero, eu continuo fazendo, todas as pessoas que fizeram simpatia se deram mal, todas as pessoas que eu atendo, olha que eu atendo anos, e o mundo, todas as pessoas se deram mal ou estão com os trastes, fizeram simpatia pra Santo Antônio, fizeram, casaram com os trastes, 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 pois é, fizeram simpatia, mas é claro, mexeram na espiritualidade, toda simpatia é uma mini magia, faz o movimento espiritual, tu larga toda a tua fé e traz a treva pro teu lado, tu vai mexer em espíritos que vão rir da tua cara, que vão gozar da tua cara, ah, 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 ela quer um homem, né? Ela quer, ela quer só aquilo, ah, vamos, ó, o fulaninho aí, ó, mesma energia, é a mesma mentalidade da pessoa que fez isto, não vai funcionar, gente, é um susto na espiritualidade, é um susto, é um susto, mas é isto aí, é verdade nu e crua comigo, gostem ou não gostem, né? É isto aí, acredite se quiser, é do tempo do acredite se quiser, eu sou, acredite se quiser, fica a dica, pega quem quer, né, gente? É isto aí. E... E...